E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Se Deus quiser. Tudo bem pessoal? Pessoal, hoje vamos trazer um vídeo aí que estava ferrando comigo aqui a situação, tá? Depois de bater muito, bater muito a cabeça, eu acabei descobrindo aí pessoal, o que que estava alterando o bendito do pH da minha água? Aqui do meu sistema aqui, na estufa das carpas, batia a cabeça e não descobria pessoal, olhava. Quem sabe que era mangueira? Quem sabe que era aquela madeira ali que estava molhando e estava soltando algum tipo de reação, reagente na água? Que beronha que eu não consigo resolver isso pessoal, depois de bater muito a cabeça, eu acabei descobrindo o que que era pessoal, o que começou a alterar a minha água e trazendo prejuízo aí, judiando os meus peixes. Lembra quando eu montei esse filtro aqui, para o nosso sistema? A partir do dia que eu montei esse filtro, eu comecei a ter problema com o pH, porém eu não me liguei que poderia ser esse filtro que estava trazendo prejuízo aí para mim, tá certo? Eu já estava gastando o ácido, estava gastando o vinagre, gente, eu estava fazendo de tudo para baixar o meu pH, o meu pH não baixava, o meu pH estava assim ó, azul, 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 desse azul assim. Não tinha o que fazer pessoal, por um acaso, essa semana, eu resolvi fazer um teste na água dentro dessa caixa e eu vi que o pH dessa água estava mais alta ainda que o pH daqui do lago pessoal. Eu vou mostrar para vocês o que que acontece com essa bendita caixa, porque eu não imaginei pessoal que isso poderia estar acontecendo, porque pessoas criam tilápia, criam peixe dentro dessas caixas de amianto, mas eu não sabia disso, eu também não sei nem se as pessoas sabem, tá? Ou se talvez seja essa marca específica, né? Algum tipo de máquina que usa algum tipo de material diferente na fabricação da caixa. Então eu não sei se são todas, mas eu acredito que deve ser todas. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o que que acontece com esse bendito amianto aí, porque ele altera o pH. Nós vamos utilizar aqui pessoal, dois produtos, tá? O ácido e o pH teste, para a gente medir o pH da nossa água em seguida, tá? Eu vou mostrar para vocês a alteração que dá na água. Eu não imaginava que a caixa de amianto fazia isso, que o amianto fazia isso, tá certo? Então é bom vocês também ficarem espertos aí se usa, tá? Se não usa, que tem algum amigo, alguém que usa, avisa aí, tá? Para não acabar aí tendo prejuízo com os peixes, principalmente agora no frio, né? Que os peixes não podem se estressar. Vamos lá fazer o nosso teste? Vou usar o ácido aqui pessoal, ó. Deixa eu abrir ele. Ele é um reagente, tá? O que que acontece? Eu aprendi a usar isso aqui com as pessoas que fazem cascata, né? Cascatinha aí para cá. Paga essas cascatas ornamental, certo? As pessoas que fazem isso aí, eles usam esse produto aqui para ver se a pedra que vai utilizar dá reação e altera o pH da água, tá certo pessoal? Eles pedem para pingar uma gotinha disso aqui naquele tipo de pedra que você vai usar. Se acontecer isso aqui pessoal, ó. Esse material que você vai estar utilizando, ele altera o pH da água. Olha só, vou colocar aqui no cantinho. Porque eu vou raspar aqui um pouquinho, olha só. Olha aí pessoal. Tá vendo isso aqui, ó? Não pode acontecer isso. Quando isso acontece, significa que esse material aqui, esse material altera o pH da água, tá certo? E altera muito. Eu vou fazer o teste para mostrar para vocês o quanto isso altera no pH da água. Pessoal, assiste o vídeo inteiro porque esse vídeo aí pode te ajudar. Tenho certeza que vai te ajudar, tá? Talvez você tenha outros materiais aí que podem estar alterando a sua água. E é importantíssimo você saber desse teste. Agora pessoal, vamos pegar um pouquinho de água do lago, tá? Que tem um pH neutro, né? Tem um pH controlado natural. Vou pegar um pouquinho de água aqui do lago, tá certo? Para a gente fazer o nosso teste lá. Beleza? Águinha aqui do lago, vamos lá. Pessoal, agora estamos com as duas vasilhas aqui preparadas. Vou deixar essa vasilha aqui cheia já com a água do lago natural, tá certo? Tá na linha aí pessoal. Vou colocar uma gotinha a mais aqui, calma aí, ó. Vai subir um pouquinho mais. Beleza? Ó. Então essa vasilha aqui mais velhinha, vai ser a água do lago. E essa vasilha aqui mais alvinha da tampa branca, vai ser a que a gente vai adicionar o amianto aqui, tá certo? Vamos pegar aqui agora e vamos raspar um pouquinho do amianto aqui para colocar dentro do nosso... Deixa eu diminuir um pouquinho dessa água aqui pessoal, porque tá muita água. Só vou ter que raspar muito pó. Vou ter que raspar muito pó, vai ficar complicado, ó. Aqui, tá bom? Agora vamos vir aqui pessoal, ó. Vamos tirar um pouquinho desse amianto. Vamos colocar aqui. Fazer sem corte aqui pessoal, para vocês verem que... Ó, aqui não tem erro. Não sei que o negócio é certinho. Raspar mais um pouquinho. Pessoal, isso que é importante, hein? Se você tiver como fazer, faz o teste aí no seu sistema. Tenta descobrir o que está alterando o seu pH, se o seu pH estiver alterado, porque o pH ajuda muito do peixe. O pH é bom sempre estar estabilizadinho. Eu acho que aqui já está bom, né? Já alterou bastante a cor aqui da água. Esperar uns dois minutinhos aqui só para fazer o efeito. Eu acredito que já deve dar resultado, né? Vamos fazer direto aqui? Como assim? Não esperei nada, mas de qualquer forma aqui a gente já sabe que quanto mais tempo ele for passando, ele vai alterando mais, tá certo? Agora, pessoal, vamos encher a nossa segunda vasilha com a água aqui que a gente colocou o amianto, beleza? Olha aí. Olha aí. Aí está bom assim? Está, né? Olha lá. Está bem na risquinha, bem próximo ali, tá certo? Faço as duas vasilhas aí, pessoal. Agora, vamos adicionar aqui o nosso teste de pH, certo? Nosso pH, super barato. Vou colocar o preço aí na tela para vocês verem. Dos dois, tá? Preço do ácido. Nosso ácido aqui, ó. Baratíssimo também, se não me engano, é R$ 9,90. E o nosso pH, acho que é R$ 12,90, se não me engano. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou adicionar na água do lago, certo? Que é essa primeira vasilha aqui. São três gotas, tá, pessoal? Esse teste aqui, você pinga três gotas para realizar o teste do pH, tá? Vamos lá? Uma, duas, três. Colocou, pessoal? Mexe um pouquinho aqui. O bom é fechar. Mas como eu estou com a mão só, não vou fechar, não. Balançou um pouquinho. Olha a cor que ficou, tá? Neutro, está até baixo o pH. Não está alto, está meio neutro, né? Agora vamos pingar aqui a gota onde a gente colocou o amianto da caixa. Para a gente ver a diferença, pessoal. Olha só para isso. Um, uma gota, hein? Duas, três gotas. Olha a cor que parou a água. Olha aí, pessoal, para isso. Por isso, pessoal, eu nunca conseguia controlar o meu pH. Adicionava o ácido, adicionava vinagre e, nossa senhora, e mexia e fazia uma troca meio parcial de água e nada. Eu não conseguia. Por quê? Porque a bendita do amianto da caixa, pessoal, não deixava controlar o pH. Então, pessoal, fica esperto, fica de olho. Se você tiver aí na sua casa, no seu sistema caixa de amianto, faz o teste, tá bom? Compre o ácido aqui, faz o teste, é bem simples. Mostrei para vocês que é bem simples o teste. Você vai pingar, pessoal, uma gota aí, ó, no local que você quer fazer o teste. Olha o que vai acontecer, pessoal, ó. Uma gota, olha aqui, ó. Pingou. Olha a reação que ele faz na hora. Deixa eu focar aí. Olha aí, pessoal. Vê se pode uma coisa dessa. Entendeu? Então, isso aqui nunca ia controlar o meu pH mesmo, entendeu? Porque ele estava alterando demais, demais, demais. Pessoal, compra o ácido, faz o teste. Pingou uma gota. Se você tem cascata, isso aqui também é importante, isso aqui também ajuda, tá? Na sua cascata aí dos peixes. Tira a pedra para fora, não joga isso aqui direto na água. Então, você pode jogar na água, porque isso aqui é para controlar o pH da água, tá? Isso aqui é para controlar. Mas faz o teste primeiro, antes de você adicionar. Porque para você adicionar esse produto aqui, você tem que saber como está o pH da sua água, tá certo? Então, pessoal, fica a dica. Se tiver caixa de amianto em casa, faça o teste e vê se isso não está alterando o pH da sua água, tá? Porque isso também traz o peixe à morte. O pH tem que estar regulado, tá? Regulado. O pH muito alto é péssimo. O pH muito baixo também não é bom. Tem que estar controlado dentro do nível. Tá certo, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigado aí vocês, todo mundo que é inscrito no canal. Quem não é inscrito, se inscreve para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo e deixe um like, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Pessoal, abraço. Os peixes não comiam. De assim, de anão, aparecia um peixe morto. Eu vou dizer, ué, caramba, tem algo de errado, né? O que tem de errado? Então, pessoal, tem que fazer os testes, tá? Infelizmente, a gente tem que comprar um testezinho ali, outro aqui. Medir, né, pessoal? Nitrito, medir a amônia, medir o pH. Pra gente saber o que pode estar acontecendo com nossos peixinhos, tá? Não é normal. O peixe, ele tem que se alimentar. No frio, agora, fica mais difícil. Fica mais difícil, realmente. Mas o mínimo, ele tem que comer pra sobrevivência, tá? Se não tá comendo, tá morrendo, seus parâmetros da água até errado, você tem que fazer os testes, tá certo? Não tem jeito, não tem jeito. Tem que mexer pra gente descobrir o que que tá acontecendo, beleza? Então, vamos fazer esse teste aí. Vamos descobrir o que que tá acontecendo com os nossos peixes, tá certo, pessoal? É o melhor que a gente faz, pra gente não ter prejuízo. Vamos ver o que tá acontecendo com os nossos peixes.